Olá, bom dia! Hoje o modelinho foi esse shortinho aqui com bolso. Não pode dizer que é muito fácil de fazer, mas você vai conseguir com calma, paciência. Esse modelo aqui eu fiz em duas vezes, porque eu fiz em outra cor, é o vídeo que a Luana tá aí vestida, minha sobrinha, e depois eu tinha que fazer outro, porque o chip do passo a passo que estava lá, o vídeo, sumiu. Depois de um mês eu não achei, então eu tenho que fazer ele novamente, por isso que ficou este daqui com outra cor, mas o passo a passo é o mesmo. Tem aqui duas preguinhas. A Lídia, a minha modelo aqui do curso, ela é 38,40. Esse short aqui é 42 e ficou larguinho. É só para vocês terem uma noção do modelo. Olha, um bolsinho aqui super fácil de fazer, com certeza, é só você ter paciência. Comprei aí massagem, um tecidinho assim, mais encorpadinho. Esse aqui eu fiz com crepe. Também ficou legal? Depende, o estilo que você quiser. Pode fazer até de viscose. Se gostar, não esqueça de compartilhar, se inscrever na página, acionar o sininho, tudo aquilo que você já sabe. Então, fique aí, o passo a passo desta bermudinha, shortinho, o que você chamar. Um abraço! Eu vou ensinar devagar para que você possa aprender. Esse tamanho é um tamanho M, certo? Você pode transformá-lo em P, se você cortar ele sem colocar para as costuras, margem de costura. Você corta do jeito que está, ele vai se transformar em P. E você pode aumentar ele para se transformar em G. Então, é o M que eu vou estar ensinando. Ok? Muito fácil de acompanhar. Aqui, você vai colocar 36. Eu fiz uma reta, porque aqui na minha ponta não está reta. Então, o que acontece? Eu fiz uma reta aqui. Nessa reta, coloquei 36 fita. Eu prefiro medir com a fita, ó. 36, 36 e meio, 37, 37 e meio e vai indo, certo? Então, 36. Aí, mede e aponta aqui, certo? Aqui embaixo, não preciso fazer a reta, porque já está. Eu vou colocar 39, olha. 39. Agora, aqui também eu vou pôr a mesma medida, 39, para me fazer as marcações certinho, retinho. E 36, tá certinho. Agora, é só fazer a reta, olha. De novo, deixa eu medir. 39, 39. Voltando aqui, aqui em cima é 39. 39, certo? 39. Aqui é 36. Então, eu risco. E aqui também. Você confere direitinho. Esse retângulo aqui tem que estar certinho. Conferindo. Conferindo, 39. E 36. Certo? Aqui embaixo, você confere também se tem 39. E aqui tem que ter 36. Fiz direitinho. Esse é o principal. Agora, vamos construir o gancho. Daqui pra cima. Olha. 11. Você vai perguntar, como é que você chegou a essas medidas? Essas medidas é de um molde que eu tenho pronto, gente. Então, o que eu fiz? Ó. Tá aqui ele pronto. Eu passei... Eu tentei pegar as medidas certinho pra construir ele aqui pra vocês verem. É o molde que eu já tenho pronto, certo? Que eu faço com as alunas aqui. Então, voltando. 11. 11. 8. Desse ponto. Ó. 8. Ok? E aqui embaixo, você marca 13. 13,5. Que é o gancho. Ó. Certinho. 13,5, ó. 13,5. Eu tô fazendo devagar pra você entender. Então, eu fiz todas essas marcações, certo? Dessa marcaçãozinha aqui... Eu vou pôr 13. Sempre um pontinho. Nessa marcação do 11, né? Que eu fiz. Eu vou colocar 12. Está aqui. Dessa marca que eu desci aqui do 8. Eu coloco 9,5. 9,5. Certo? Pra me unir. Certo? Fazer o gancho. Se você tiver dúvida, usa aquele shortinho que você tem em casa. Pra você conferir o gancho. Se você fizer desse jeito, está certíssimo. Tá bom? Desses 13. Eu vou deixar dois marcados aqui, ó. Dois. E a entreperna. E faço isso, ó. Da pontinha até os dois. Ó. O gancho. Vou descer dois aqui em cima, ó. Dois. E faço isso. Certo? Desci dois. Aqui embaixo, eu vou colocar um e meio. Faço uma marcaçãozinha, olha. Um e meio, certo, gente? Faço uma marcação. Desse ponto até o 8. Faço isso. E daqui pra cá. Certo? E eu creio que esse molde, as costas, já está pronta. Você tá vendo? Costas. Vai cortar por aqui. Olha, certíssimo. Vamos para o outro. Agora vamos fazer a frente. Fazer uma reta. Cuidado aí na reta, certo? Faço uma reta. Vou desenhar a frente. Estou copiando da minha modelagem, tá? Então, vamos lá. Eu preciso... Eu preciso de 33,5. 33,5, gente. É antes do 34, certo? Aqui embaixo, 34. 34. 34. Já está. Aqui em cima, 34. Isso é pra me traçar a reta direitinho. 34. E aqui, 33,5 foi isso. Ó, 33,5 nessa aqui. Eu vou conferir se está. 33,5. Aqui. Então, vou traçar. Vou conferir aqui, tem que ter 34. 34. Aqui tem que ter 34. Não está reto. Ó, 34. Esquece isso, tá? 34 está aqui, ó. Tem que conferir sempre pra estar tudo certinho. Então, essa linha não existe. Já está. Vamos fazer agora. O bolso. Olha. 15. 15. Aqui. 15. 15. Aqui em cima, 5,5. 5,5. Faz essa inclinação. Então, já está o bolso. Nessa linha. Essa não existe. Essa aqui que está certa. Você vai colocar 5. Desce 9. 9. Coloca 4,5. Já está aqui. Aqui embaixo, é os 13,5. Mesma coisa das costas. 1,5. 1,5. Só. 1,5. E faz isso. 1,5. Agora vamos construir o gancho dessa marcação que eu fiz. que eu achei esse pontinho. Aqui você põe 7, olha. 7. E marca 4. 4, certo? Aqui tinha 4,5. Se você não entendeu, volta. Vamos traçar? Ó. Você pode usar régua. Já está. Agora aqui é um redondo, ó. Pronto. Ó. Tem que ter um redondo. Tem dúvida? Olha o modelagem que você já tem. Ou alguma coisa que você desmanchou. Já está. E essa frente já está pronta. Eu vou fazer o cosco 98. 98. De cintura. Veja aí, tá? 98. Então, vou traçar só a metade. Divide por 2, dá 49. Então, vamos lá. 49. Por 10. Põe, dobra. Porque é o meio. Só tem a metade, certo? Aqui só tem 49. O bolso, você vai cortar. Eu vou fazer já 2, certo? Dobra a folha. Vou colocar 21. Sempre meço dos dois lados. Para não ficar torto. Pronto. 21. Por 18. E eu vou cortar. Quem não entendeu, ou volta, ou eu falo de novo. 21. 18. Escreve aqui, olha. A lateral. Vai ficar na lateral esses dois. É que fica por dentro. Aqui eu vou desenhar a mesma coisa que está no molde. Tá? Coloca bem rente em cima e coloca bem rente do lado. E faz a risca. Certinho. Certinho. Já está. Eu vou pegar as costinhas. Para fazer o... Na lateral, fazer o redondinho, tá? Aqui está reto. E eu não quero reto. Eu quero aproveitar o redondo do molde. Olha, pouca coisa. Oi. Já está. Fiz uma cinturada, tá, gente? Vou colocar a parte da cintura. Aqui é a parte da cintura também. Olha, fica assim depois. Desse jeito. Agora, vamos juntar os moldes e veja se está certo. O bolso está aqui. O bolso está aqui. Esse vem dentro. Tudo certinho. Coloca bem rente. Encaixou. Aqui está. As costas. Coloca direitinho assim. Olha. O molde da frente é diferente das costas. O que tem que dar certo é a mesma medida da entreperna e aqui na lateral. Olha. Aqui na lateral tem que dar certinho. A mesma medida. Aqui não está certo. Mas aqui tem que estar a mesma medida. Uma observação. Antes de você cortar esse molde. Se você gosta de cintura mais alta. Porque você quer cintura um pouquinho baixa. Você aumenta mais aqui em cima. Deixa aí uns quatro centímetros ou três. Aqui em cima. Aqui em cima. Certo? Tem gente que não gosta muito de cintura baixa. Então, você deixa aí um pouquinho mais. Eu deixei um pouquinho mais. Certo? Então, uma dica. Você aumenta aqui. Aumenta na frente. Um pouquinho mais. E também nos bolsos. Certo? Tudo que você aumentar aí um vai aumentar no outro. A mesma medida. Porque senão depois o bolso não encaixa. Ok? E depois é só você seguir o passo a passo direitinho. Que vai dar tudo certo. Vamos ao corte. Eu tenho aqui. Com o metro. Você consegue fazer esse modelo. Eu gosto de fazer ele na sarja. Um tecidinho assim mais encorpadinho. Eu vou fazer ele aqui, ó. No crepe. Por isso eu tenho ele. E vou aproveitar. Mas eu gosto de tecido mais encorpado. Costas. Aqui tem a orelha. Tá vendo? Centralize. A barra aqui tem que estar retinha. Desse jeito. Você vai colocar uns alfinetinhos aí. Pra prender o molde. Vou marcar a barra. Vou marcar com 5 centímetros. Pra ficar um pouquinho maior. Isso é opcional. E em volta você deixa 1 centímetro. Certo? Marca 1 centímetro. Da fita. É o primeiro. Divisor. Na lateral eu vou cortar um pouquinho maior. Pra servir na... Na pessoa que vai vestir. Aqui em cima também eu deixo 1... 1... 1 centímetro. Que é da costura. E corta. Você vai fazer isso. Eu não vou fazer pra não ficar muito grande o vídeo. Aproveitar que é um carbono, tá? De tecido. É um químico em Portugal. Carbono pra tecido. Já vou marcar... Já vou marcar... Essa pinça. Se você não tem, arruma um jeitinho de marcar a pinça. O avesso. Vou fazer assim pra sair dos dois lados. Coloco dentro e passo a carretilha. Eu já marco a pinça. Pinça, pence. Mas certo é pence, né? Então, já está as costas. Gente, aqui na barra... Um segredinho. Você já dobra. Olha como você vai fazer. E acerta assim, olha. Porque às vezes tem dificuldade na hora de fazer a barra. Certo? Tem que estar certinho. Aqui também. Você percebe que às vezes você vai fazer a barra e ela fica esticando? Olha. Pronto. Deixa a barra certinho, reta. Não pode ficar inclinada. Ela tem que estar reta. Pra um corte perfeito. Novamente. Cinco centímetros. A barra. Mesma coisa. Veja quanto você deixou. Olha. Cinco. Um centímetro em toda a volta. Aqui na parte do fecho, você faz isso. Olha. Três centímetros e meio. Faz aquela partinha, ó. Do fecho, ó. Ó. E aqui um centímetro. E aqui um também, toda a volta. Eu deixo aqui para virar o fecho, doze centímetros. Se você gosta de cintura maior, você tem que aumentar aqui, certo? Então, não esqueça disso. É uma cintura baixa. Um centímetro. Os bolsos. Sempre seguir pela auréola. Já estão os dois. Tenho que acertar aqui em cima. Já está os dois. Deixei um centímetro também em toda a volta. Para o cos. Tem o molde, mas eu não sei onde coloquei. Vou fazer. Aqui está dobrado. Vou fazer a cintura mais dois. A metade. Se a cintura for noventa, você coloca quarenta e cinco mais dois, certo? Veja aí. E a largura, dez. Olha, o cos. Eu cortei a cintura mais quatro centímetros por dez, certo? Cortei dobrado porque é mais fácil. Esse retalhinho aqui vai ser a carcela, onde vai ser colocado o fecho, o zíper. E você corta com vinte e um por sete, certo? Então, vamos à montagem. Aqui está tudo cortadinho. Vamos unir os ganchos. Eu vou costurar. Esse é o avesso. Vou costurar aqui, ó. Assim. Desse jeito. Já está. Esse gancho das costas. Vou costurar. Aqui, ó. Um centímetro. Aproveito e coloco o bolso. Desse jeito. Costuro um centímetro. Assim. Até o final. Desse lado, a mesma coisa. Direito. Com direito. Não dá pra ver porque é igual, né, gente? Mas só pra vocês saberem. Ó. Vai costurar aqui. Esse lado é o direito. Com direito. Onde eu estou costurando é o avesso. Vamos para a máquina. Vou costurar o gancho e depois fazer a pence. Olha. Um centímetro de distância. A pence. Junta. E vou seguindo a minha marcação. Começa aqui com um centímetro. E vou terminando aqui, ó. Menos zero. Um centímetro. Um centímetro. Um centímetro. Um centímetro. Eu já passei na oveloca aquela parte do gancho da frente. Já está. Eu vou virar ali no ferro rapidinho, desse jeito, para poder me pespontar. Já passei no ferro, vou fazer um pesponto com um centímetro. O bolso está desta forma. Vamos colocar outra parte. Olha, lateral. Onde está escrita lateral, vem para a lateral. Coloca certinho, põe alfinete e costura. A lateral está aqui. Coloca o finito. Coloca o alfinete para prender. Eu vou passar uma costura já aqui em cima. Coloca o alfinete. O zíper, tá vendo? Você vai passar certinho desse lado e vai passar desse no ferro, para ficar deste jeito. Ok? Bem na costura, deixa reto. Dá uma passadinha no ferro que é melhor. Coloca o alfinete. Coloca desta forma. Se você não tem oveloca, você passa tudo no zigue-zague da sua máquina. Coloca o alfinete. Em ponto bem estreitinho, um zigue-zague bem estreito. Eu vou usar esse fecho, para você conseguir ver melhor. Coloca o alfinete. O que sobrar, depois eu corto no final. Olha aqui, consegue ver? Está em cima. Coloca o alfinete. Depois cobre e fica assim. E estou passando uma costura bem na ponta. Não pode pôr muito perto, senão depois não abre. Já dei uma passadinha no ferro. Tá vendo? Agora eu vou costurar. Se você não tem prática, alinhava. Começo de baixo, vê onde está o ferrinho. Cuidado, ou para cima ou para baixo do ferro. Senão vai quebrar a agulha. Nesse cantinho, é bem arredondado. Já está. Você vai fazer assim. Abre o fecho. Cuidado ali, olha. Com a carcela, faça isso. Agora aqui é uma costura reta. Mas é bom você alinhavar primeiro. Fica desta forma. Certo? Olha. Unir as laterais. Desse jeito. E aqui embaixo. Na entreperna. Você está vendo? Vamos unir também. Começa. Aqui tem que estar certinho embaixo dos ganchos. pontos. Já está. Vou fazer o acabamento por dentro e colocar entretela no costo e já volto. Pronto. Aqui na frente. Você escolhe o meio e faça uma preguinha. Começa com a fita. O meio e faça uma preguinha. Aí, eu fiz de um centímetro e meio a dois centímetros. Olha aqui. Vou fazer a preguinha. Porque você vai ter que medir e ver se está agora a medida da sua cintura. Você veja aqui toda a volta. Para ver quanto tem e se vai precisar mexer nas pregas. Certo? Então, a minha ficou desse jeito. Profundidade. Vai de acordo com a largura que você precisa. A minha está certinha. Você vai colocar o alfinete toda a volta. Já coloquei entretela no meio e passa no ferro. Deixa dois centímetros sobrando. E começa a costurar mais. Coloca o alfinete antes. E, se for necessário, alinhar. Veja. Veja se está tudo certo ao fechar. que está batendo certinho. Sobrou nas duas pontas. Já passei no alveloque. Eu faço no zigue-zague. Onde tem o vinco, você dobra e cose retinho aqui. Tem que sobrar um centímetro. Faço uma costura reta. Sempre coloque o alfinete. Virei. Do outro lado a mesma coisa. Vou cortar o zíper. Vira. Os cantinhos. Confere se está certinho. Na mesma distância. Essa costura vai para cima. E você faz isso. Vai colocando o alfinete. Isso você tem que fazer. E vamos pespontar. Olha. Costura para cima e costa. Fica assim. Um centímetro. Bem aqui perto. Aí você põe o alfinete. Para pespontar depois. O pesponto também vai em cima. e na lateral. Já está. Essa barra você passa no veloque, no ferro. As costuras ficam viradas para as costas. E eu vou fazer as duas. E está pronto o resultado. Esse short eu fiz duas vezes, porque o primeiro que eu fiz, que é o que a minha sobrinha vai mostrar agora, eu perdi o chip. Depois da gravação toda pronta, eu perdi o chip, eu tive que fazer esse passo a passo. A única coisa que eu tinha, salvo, era os moldes, então, por isso que eu fiz outra cor. Mas o que ela vai mostrar agora foi a primeira vez que eu fiz. O modelo fica lindo, ficou um pouquinho apertado nela porque não é pra ela. Ela só foi a minha modelo. Então, espero que vocês tenham gostado passo a passo. Se gostar, partilhe pra gente, tá? Um beijinho, um abraço! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto